Como anda seu coração? Tem cuidado dele direitinho? Sabia que os problemas aí no coração representam 80% das internações de urgência? É gente, são doenças aí que poderiam ser evitadas com cuidados preventivos. Há três anos, Renato não sai de casa sem tomar o remédio que controla a pressão arterial. Meu pai teve um problema sério do coração, inclusive faleceu em virtude disso daí. E aí, por indicação acho que de Deus, eu fui atrás, fui um endocrinologista, por acaso descobriu a pressão alta. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 80% das internações de urgência feitas no país são por causa de doenças cardiovasculares. Isso representa praticamente quatro em cada cinco internações. A grande questão está no estilo de vida da população. Então, os fatores para isso são vários. Os principais são o cigarro, sedentarismo, peso corporal, obesidade ou sobrepeso e alimentação desregrada. Junto de fatores que vão na minha vida lá para frente levar a culminar com infarto, com angina, com AVC. No Brasil, cerca de 300 mil pessoas morrem por ano vítimas de doenças do coração. Para ficar longe dessa estatística, a prevenção ainda é o melhor remédio. As estatísticas mostram, os estudos mostram que estilo de vida saudável diminui drasticamente doenças circulatórias. E quando falamos assim, parece que aquela tortura, né? Não. Se eu fizer uma caminhada de meia hora, três a quatro vezes por semana, faz diferença. Se eu diminuir o consumo de sal, faz diferença. Se eu controlar meu peso corporal, faz diferença. Para espantar a pressão alta, Marcelo incluiu na rotina a prática de atividades físicas logo pela manhã. Um novo estilo de vida para ele e para a esposa também. Nós dois caminhamos, às vezes trotamos, vamos à piscina, nadamos também. Eu sou hipertenso, então eu sempre estou me precavendo, eu faço as medições diárias e está sempre em cima, tudo direitinho. Se não fossem esses exercícios, era complicado.